18 anos da APERI-PFM É bacana que a APERI-P sempre reconhece os artistas locais, sempre chamam para a gente fazer entrevista e tal. E é quase que semanal, a gente está aqui sempre conversando, dialogando, não só com a infraestrutura da APERI-PFM, mas com as pessoas que trabalham aqui mesmo. A APERI-PFM é uma relação bem natural, bem direta mesmo. A APERI-PFM